Agora com aquelas máquinas que nós temos aí, né, ó, olha o desenho que fez, ó, olha só, ficou legal a flechinha, né, mais uma semana nele, já deixei ele preparadinho a funilaria, né, a Samba eu tenho uma aí, acho que eu vou pôr ela, e essa aqui, se eu for lá pra você que ela vai dar mais certo, olha como que já mudou, ó, ó, igual essa aqui, ó, isso aqui tem um vinquinho, ó, ó, aquela lá nós vai tirar esse vinco, ó, ó como que é macia, Achou a parte que eu pedi, rapaz, falei, se você achar, você fala pra nós também, que nós estamos procurando, você ainda tem uma, né, uma parte Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Estevam e você está ligado na WKL Garage, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente no nosso canal, pessoal, vídeo de hoje, vamos fazer uma atualização aqui em cima, ó, do Super Joselito, então se liga na WKL, Oficina Raiz do Brasil, pra chegar de líder, já sabe, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, pra não perder nada, e vem comigo, pra amar um super vídeo, agora, na WKL Garage. Fala aí, Wilson! Fala, Silvio, tá bom? Eu tô bom, e aí? Show de bola! Rapaz, o Joselito agora, a etapa... Do assoalho? Do assoalho, da... Soleira dele. Já tá pronta, né? Vamos mostrar pra rapaziada aí, ver como que tá ficando? Ficou bom, ó, agora aquelas máquinas que a gente tem aí, né, ó, Olha o desenho que fez, ó. Olha só, ficou legal a flechinha, né? Ficou bom. E, ó, o túnel ficou bom, né? Olha só aí, ó. O Dedé já tinha começado a parede cortar fogo. Lá, né? Lá, galera, é que nós não tínhamos as ferramentas naquela época. É verdade. Então daqui pra cá tínhamos as ferramentas, ó. Daqui pra cá nós já tínhamos. Então agora pra cortar esse aqui, é besteira. E aqui é firme, né? Aqui é pedaço pequeno, então não precisa. Vai ser tudo encapadinho com... Vai. Com a tapeçaria, né? Tudo bonitinho. Mas ficou bom, ó. Ficou firme, ó. E é igual você falou, né? Os desenhos da lata é mais pra dar mais dureza na lata, né? É, pra ficar firme, né, ó. Pode ver aqui, ó. Agora ele tá certo, ó. Tá bem firme o carrinho, né? Tá mais mole, né? Ó. Ficou bom, né? Vamos lá, olha do lado de lá, ó. Agora aqui, ó. Nós vamos cortar isso aqui, ó. O que, Will? Esse aqui, ó. Esse aí não é o capô dela, né? Que você falou já, né? É, então nós vamos cortar ele aqui, tá vendo? Nesse vinco aí? Aqui assim no vinco, ó. Nós vamos cortar. Pode dar uma... Tipo uma rebaixadinha nele? Não, pra ele abaixar, né? Aí nós vamos cortar ele aqui, ó. Fazer uma abinha embaixo. Corta ele aqui, ó. Ó. De fora a fora. Fora a fora. Aí ele vai descer, ele vai alinhar aqui, ó. E aqui nós faz uma abinha. Pra ele sentar aqui em cima. Entendi. Vai ficar bom. Vai, vai ficar. Vai ficar um capôzinho mais rebaixado também, né, agora. É, agora... Mais uma semana nele. Já deixa ele preparadinho a funilaria, né? Aí depois é fazer a parte que a gente conversou, No último vídeo de dobrar a caçamba. A caçamba... Com dois metros, né? Eu acho que a caçamba, né, até tem aí. Vamos lá ver. Vamos mostrar ela ali. A caçamba... A caçamba eu tenho uma aí. Acho que eu vou pôr ela. É. Uma Ford. Então, galera, ó. Tem coisa aí, hein. Tem coisa que não cabe mais, né? Rapaz, tem serviço, hein. Já já tem que agarrar aqui na tuimbinzinha também, hein. Essa aqui nós logo vamos fazer uma página nela, né? Então, ó. Eu acho que eu vou botar essa... Essa caçambinha aqui? É. Ela tá boa, hein. É, Ford mesmo, rapaz. Hã? A caçambinha Ford mesmo. Ó. Colocar ela. Ah, pronto. Essa é a caçamba mesmo, Estevam. E qual que era essa aí? Essa aqui é a de uma caminhonete que eu comprei. Aí eu vou dar um corte nela aqui, ó. Eu dou um corte aqui, tampo ela. Vai tirar essas lanternas redondas, né? Tira essas lanternas redondas. E, ó, já fica com a caçambinha Ford, ó. Já fica caseado, né? É isso aí. Já tem a caçamba, ó. E essa não é cotoca, né? Não, essa é dois metros. Então, é... Já tá no jeito, já. Ó. Tem uma estampa Ford aqui pro lado de dentro também, ó. E essa aqui, Seu, se eu te falar pra você que ela vai dar mais certo. Por quê? Porque ela tem 60 centímetros aqui, ó. Na canela? É. Daqui, aqui, ó. Então, essa vai dar mais certo. Já fica na altura certa. Na altura. Então, é isso mesmo. Eu acho, deixa eu ver quantos palmos tem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis palmos. Praticamente. Cinco palmos e oito dedos. Vai dar certo. Então, é... Vai ficar bom lá. Ela vai, ó. Olha a caçambinha. Fica legal. E, viu? Só mandar um recado, aproveitar que a gente tá fazendo esse vídeo. No próximo final de semana, tem o encontro aqui de Santa Bárbara, né? Então, galera, ó. Vem prestigiar aqui o encontro de Santa Bárbara. O Calil falou que vai querer levar os quatro carros lá. É, nós vamos levar o Spacard também lá. O Spacard vai? Vai. Vamos colocar ele no guinche e levar lá. Opa, Carzão. Vai tá lá no evento, então, da usina. Vamos, ó. Vamos deixar ele lá, né? Vamos levar o bichão também, né? Fica bacana. A galera vai gostar de ver. Ah, vai. Falou de contas aí o pessoal fala assim, viu? Vocês tinham que levar um carro sem estar mexendo, pra galera ver como que é o negócio de verdade. É, pra ver como que é. Que não é fácil, que é bruto, né? É bruto. Fala que tem que remar, gostar, né? O pessoal queria que levasse até a Suburban, pra mostrar como que tava. A Suburban tá ficando boa, hein? Tá ficando legal mesmo a Suburbona. A Suburban tá ficando bem legal. Vamos mostrar a... A Dona Fábia? A Dona Fábia. No vídeo que saiu ontem, o pessoal viu lá que você tava terminando o vidro da frente, que você fez a adinha lá. Na frente agora, o Jaime já... Terminou de maciar ali. Terminou a massa. Aí agora essa semana nós vamos agarrar no Gigante. Vai pegar no GMC? No GMC do Uds. Pô, a galera tá louca pra saber do GMC. Agora nós vamos encostar ele segunda-feira aqui. No box do pé de manga? Aí o Joselito sai um pouquinho então daí. O Joselito sai porque agora... É... Depois volta nele, né? Depois volta nele. É do Valdomiro, o Dedé já tinha feito também as adaptações dos pedaleiros. O pessoal já viu. Então, galera, ó. Dona Fábia, né? Dona Fábia. Fábia. Ó, Dona Fábia já tá no jeito, ó. Ó, tampei aquele zinco, ó. Ficou legal, hein? Ó. Ó, já tá tomando forma já, ó. Tampei, ó. Ó, no último vídeo, pessoal, não viu você soldando a latinha também? Ó, a latinha já ficou boa. Na lateral aí, em cima do... Daqui, né? Não, aqui, ó. É, já não tem mais. Aí, galera, ó. Tá liso. Tá vendo? E aquela latinha, igual você falou, pra dar o ângulo da curva. Pra dar isso aqui, ó. Olha aí, pessoal, ó. E aqui também, ó. Ficou liso, ó, Estevam, ó. Já sumiu. Aí, ó. Já não tem mais o vinho aqui, ó. Não tem aí, ó. E agora, ó. Eu tô facilitando pro Claudio, ó. Pro tapeceiro, ó. Tudo arredondado. Não, eu tô fazendo essa viga aqui, ó. Ah, pra ficar uma coisa... Não, pra ele depois do acabamento. Pra ele vir com o material dele e... E daí ficar esse acabamento aqui, ó. Tudo igualzinho, ó. Em cima. Porque daí, quando o cara olhar por aqui, assim, ó. Ele vai ver ela tudo acabada aqui, ó. Sim. Então, aqui, ó. Falta eu terminar aqui agora. Aí fica o negócio analisadinho. Olha como que já mudou, ó. Ó. Não mudou a cabine toda, já. Não, mudou, ó. Aqui, ó. Agora nós vamos fazer o vinco maior, ó. Já fez o arredondado. Já fiz o arredondado aqui, ó. Vai ser maior, ó. Porque nós estamos fazendo meio... Eu tô... Pra ela mostrar que é bem redonda, então nós vamos fazer maior. Não, mas ficou bacana. Vou mostrar aqui pra galera aqui, ó. O detalhe aqui. Olha só, pessoal. Esse aqui é aquele esqueminha que você falou, que o seguidor falou pra você usar a viguinha em U. É, a viguinha aqui, ó. Ó. É um L, né? É um L, né? Então ela dá acabamento, né? E... Então o que que nós estamos fazendo? Igual eu... Vamos só virar de lá pra cá pra... Porque senão fica muito escuro aqui e o pessoal não vai te ver. Deixa eu acender a luz aqui. Ó, aí melhorou. Aí ficou bala. Então, o que que acontece? Já... Eu tô acertando todos os acabamentos que na dona Luísa... Ele falou, ó, se tivesse assim assado, ficava melhor. Então o que que eu tô fazendo? Eu tô melhorando tudo. O pessoal vê quando a gente fala que uma caminhonete a gente vai melhorando mais... Vai melhorando porque você vai vendo na outra... E você não corre... Não comete a mesma coisa. É, porque você vê a dificuldade que o rapaz teve pra mexer. Sim. Então nós vamos fazendo... Pra facilitar. Facilitar. A hora que o cara abrir assim e ver tudo zero por dentro. Né? Mas rapaz, ó, ficou bonito aqui, ó. Ó, galera, ó, pra vocês verem, ó. Aqui tá quadrado ainda, ó. É, aqui nós vamos arredondar, ó. Então vocês dão uma olhada lá no redondo e no quadrado, né? Isso, ó. Ali tá na fita, tá modelando, ó. É. Vou mostrar pra vocês, galera, ó. Mas ó que curvona que vai ficar agora. Ah, vai ficar bem louco, ó. Ó, ó. Então isso aqui depois de prontinha, né? E eu vou falar, nós tá metendo o pau nela, hein? Ah, nós tá trabalhando com força. Olha só, pessoal, agora que acendeu a luz. Olha só que bonito que ficou. Mudou, né? Mudou bastante ainda, Wilson. Ó. Olha aqui, janelona. Ah, janelona e outra. Ela vai ficar melhor. Não, mas olha que legal que ficou, ó. Sem o detalhe aqui, ó. Sem o detalhe. Sem aquele acabamento, né? Sim, sem aquele chanfradinho que tem na caçamba, na costa da cabine. Não, vai ficar bem boa esse caminhonete. Aqui também, né? Tirou aquele detalhe que tinha aqui, ó. É da coluna. Da coluna. Ah, eu creio que... Uma pedida diferente. Não, nós vamos fazê-la igual a dona Luísa. É bonita. Lógico que é. Essa aqui, eu falo que uma vai ficar diferente da outra. Porque essa aqui, nós já deixamos ela totalmente lisa, sem calha. A da dona Luísa tem calha. Exatamente. Né? Então, é... É uma diferente da outra, ó. Porque não pode ser tudo igual, né? Não. A mesma coisa que igual você falava assim... Estevam, o pessoal tá pedindo todo mundo que é o cinza do Marco. Não dá pra fazer tudo igual ao cinza. É igual essa aqui, ó. Essa aqui tem o vinquinho, ó. Ó. Aquela lá, nós vamos tirar esse vinco, ó. Da porta. Tá, nós vamos crescer ela, vai ficar uma peça só. Então, esse detalhezinho aqui, pessoal, ó. Esse detalhe não vai ter naquela... Que é bem sutil, mas não vai ter mais. Mas ela aparece, olha aqui. Aparece, lógico que aparece. Ó. Você vê que essa aqui, Estevam, ó. Esse eu vou deixar o reforço. Eu não vou tampar aqui, ó. Porque a caçamba vai vir aqui, ó. Aí vai aparecer só um pedacinho. Só um pedacinho. Do vinco. Aí, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela é diferente. Ela vem, o vinco aqui que nós deixou, tá vendo? Tirou a calha original. Nós tiramos a calha, deixamos esse vinco. Deixou o... O desenho da porta. O desenho da porta. Deixou esse aqui, tá vendo? Da coluna. O do vidro. E tampamos aqui, ó. Aqui na tampou. Deixou liso, ó. Só tem aqui, né? Até o fim da... Acabando a porta aqui. Então, essa aqui. Se você colocar as três caminhonetes... É uma diferente da outra. É uma diferente da outra. Aí, essa aqui, ó. A mula preta. A mula preta já... Já, ó. Tem o desenho, ó. Tá vendo, ó. Tem o contorno. E tem a calha. E esse tem a calha. É. E se eu mostrar pro senhor uma outra caminhonete, que é uma outra pedida. Só que é a única com que ela não tem ouvido panorâmico. Aqui é a do Elcio, ó. A do Elcio. Olha a diferença aqui, ó. A costa... Essa aqui é uma costa original, né? É uma costa original, ó. Só que tá arredondado o canto. Ó, arredondou os cantos aqui, ó. Né? Que é uma coisa que o Elcio queria, né? Que eram os cantinhos arredondados. Mas olha a diferença, ó. Porque tem muita gente que gosta da costa original, né? Essa caminhonete vai ficar bem louca também, viu? Vai ficar bonitona mesmo. É. É, cada uma tem uma pegada diferente, né? Olha que bonito que fica também assim, ó. Cada uma com a sua beleza, né, Elcio? Cada uma com o seu talento, né? Que eu falo. Aqui também tá... A caminhonetona mais bonita do Brasil. A boca de sapo, né? Rapaz, a hora que o sol bate, essa aqui, meio-dia, o trem brilha, hein? Essa aqui que é do Valdomiro. Já tá ficando bonitinha, ó. Rapaz, e é bonita essa bichona aí, hein? Já colocamos o para-choque, já colocou o traseiro. E ó que mudança que deu, só de colocar o para-choque nela? Mudou. E ó, a altura dela que a gente deixou, ó. Comenta aí, rapaziada, o que vocês acharam. Olha pra você ver, ó. O que que eu fiz? Joguei as rodas pra fora. Aqui, ó. Olha a altura que ela ficou. Ficou boa, hein? Ela ficou bonita também. Ficou louca mesmo. Não, mudou, né? E ó. Ó. Ó como que é macia. Ó. Essa caminhonete eu vou falar. Vai ficar top. Ah, já tá top já, hein, Wilson. Ah, ela tá bonita, né? E viu? O Valdomir chegando em qualquer lugar, não tem nem como não ver o homem chegando, rapaz. Ah, esse... Esse laranjadinho aí ficou bem louco, né? Esse Grand Prix aí é bonito mesmo. E é o amarelo esse aí, né? Amarelo, rapaz. Ela ficou bem louca. Então é isso aí, ó. A parte do Thiago tá aqui, ó. Tá pronta pra... Pra ir pra Água de São Pedro. Ela vai dar um bordejo até os finais de semana? Vai dar uma volta lá. Tô lá, já. Calil vai com ela lá amanhã, né, Calil? Os meninos da pecuária tá tudo triste, ó. Tudo tomar uma cervejinha? Não, tudo triste. Olha lá, ó. O Edson já tá caindo aqui, já. Já tá caindo? O Edson aqui. Manda ele fazer o número quatro. Fala o número quatro. Olha lá. Aqui na perna. Aí, ó. O gordinho, o gordinho tá... É o homem mais contente do Brasil, né? O homem mais contente do Brasil. É. É o Risadinha. Risadinha. O Dedé, ó. É o Dedézinho. O Dedé tá cansado já, ó. O Dedé disse que vai dar uma volta hoje. Eu falei, rapaz, cuidado. Vai com o Fiat Bezerro? Vai, vai com o Fiatão dele. É, ó. Fala, Dedézão. Beleza, cara. Vicentão, hein? Hoje ele vai fazer aquela dança de novo. Vai fazer aquela dança? Vai. Olha lá. Aí, Wilson. Hoje ele falou que vai fazer aquela dança lá aqui, ó. É, o bichinho é danado, hein? O Dedé, ele é muito querido, né? No meio ainda. Meu Deus, a galera gosta dele. Da galera, porque o Dedé, ele é antigo, né? E o homem gosta de sair e dar uma vortinha. É, o bicho gosta. Tá isso aí, Wilson. Então, se liga na WKLU. A oficina é a raiz do Brasil, né? Pra galera chegar de super líder com nós. Pra chegar de líder, tem que se inscrever no canal, assistir nós, né? Comentar. Comentar. Deixa o comentário, fala o que vocês estão achando os projetos. Se não estiver gostando, fala. Se estiver gostando, fala também, né? Só não xinga nós. Não, faz parte. Tem que, né? Então, galera, aqui a bichona do Thiago, ó. Olha só, a bicha é bonita, hein? O Thiago deve estar longe, hein, passeando, hein? Não, o Thiago tá pensando na Bete. Um abraço pro Thiago, pra Erika. Eles estão naquele passeio deles lá, né? É, eles estão num passeio longe aí. Acho que é no Chile, né, que eles foram. Chile, Argentina. Os caras foram fazer um passeio de caminhonete da hora. É, eles foram de caminhonete. O Thiago gosta do rolo também. Gosta? Eu acho que gosta. Então, isso aí. Até ontem ele mandou uma foto de umas caminhonetes antigas lá, né? Essa fita larga. Mas eu falei, Thiago, procura Apache. Ele falou, Apache não tem. Então, é muito difícil isso aqui. É, galera, ó a bichinha. E aí, tem uma máquina dessa segura, viu? Segura que não é fácil arrumar, não, né, Luiz? Não. Tanto que o pessoal fica... Meu, e aí, Estevam? Achou a Apache que eu pedi, rapaz? Eu falei, se você achar, se fala pra nós também, que nós estamos procurando. Você ainda tem uma, né? Uma Apache. É, eu tenho uma C10 Apache. É, então, aí, galera. Daqui a uns dias tá andando também, né, Estevam? Daqui a uns dias tá. É que nós não estamos com pressa de pôr ela na fio, porque nós estamos realizando o sonho da galera. Mas é isso aí. Uma hora chega a nossa vez. É, chega também. Então é isso aí, galera. Então, ó, Super Apache vai tá... Em Água de São Pedro. Água de São Pedro nesse final de semana. Então, galera, encosta lá. É isso aí. Show de bola, então, Wilson. Valeu. Falou, os meninos da pecuária. Super Edson. Falou, Carliu. Boa. Falou, Gordito. Falou, Estevam. Falou, Jairão. Falou, Estevam. Valeu, um abraço. Sarou aí, ó, machucado. Não, já tá zero. Então tá bom. Até isso aí, galera. Então se liga na WKL, Oficina Raiz do Brasil, pra chegar de líder, já sabe. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e vamos que vamos, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo e até a próxima, rapaziada. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho